Lá Lá Lare 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 L Mais alto um pouquinho. Bem, 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 já vai lá. Nuestra resistência e nossa alegria vinificam nossa raça latina. Nós saímos da nossa terra, fugindo dos problemas, correndo das balas, buscando mirar o mundo oportuno a melhorar. Pa, 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 pide a gente, pa, 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 pide a gente, uma descopeta é a gente, pa, 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 pide a gente, E a descoberta me amedice E a demência trae violência Corrupção, a detenção Hoje é a cidade Donde já sido Que não tenho dentro Já Vem bem, vem bem Vem bem, vem bem Que a moça Vem bem, vem bem Vem bem, tchau vai lá Você chumelou? Vem bem, vem bem Vem bem, tchau vai lá Vem bem, tchau vai lá Vem bem, tchau vai lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL